E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez aí Falar sobre uma moedinha pequenininha, vamos abrir parte de moedas aqui Mas muito bonitinha, com certeza, deve fazer parte da sua coleção Falar hoje quanto ela vale, preço de catálogo, preço de mercado Mas não esqueça de deixar aquele like, compartilhar nossos vídeos Lembrando que todos os vídeos do canal, e eu sempre vou falar isso sim Brincadeira essa parte, lembrando que todos os vídeos do canal, pessoal, é sério Tenho o intuito de trazer as informações verdadeiras de quanto vale A gente vai olhar o preço de catálogo, vai olhar o preço de mercado Pra trazer pra vocês o valor mais correto possível Pra que vocês saibam quanto vale A gente vai trazer preço de 2, 3 catálogos, se for o caso Vai trazer o preço de mercado pra vocês também Então, pra vocês saberem quanto realmente vai Saber o mais aproximado possível do valor de mercado Claro que se você estiver olhando esse vídeo E já fizer 2, 3 anos, pode ser que o valor tenha mudado Mas, no momento, é esse o valor Se o valor mudar, a gente vai trazer Novos vídeos pra vocês, tá? A gente pode trazer outros vídeos pra vocês também E hoje, então, vamos pro ano de 1938 Vamos ver se a gente acha aqui Aqui, ó, 1938 Foram cunhados 14 moedas Bastante moedas por um ano só, né, pessoal? Isso é Não é tão comum Que nem agora vocês sabem que a gente só A gente foi... eu não faço moeda, né? Mas, então, a gente, como o Brasil, no caso Faz poucas moedas A gente faz moedas só 5, 10, 25, 51 real Então, aquele ano, então, foi cunhado 14 moedas Que a gente teve bastante moedinhas comemorativas também, então Bastante coisa mesmo Aqui tem prata, então Eu não vou falar dessas aqui hoje Mas a gente tem bastante moedas pra conversar, então, tá, pessoal? Hoje é essa daqui, ó 100 réis Não ano 1940 Ano 1938 Ah, tem o ano... Tem uma que é de níquel rosa, né? Já trouxe vídeo pra vocês também Que é A 1942 Se eu não estou enganado Não me falha a memória no momento Isso aí 1942 É de níquel rosa Mas, vamos voltar pra nossa moeda Que a gente quer falar hoje 1938, então Gente, ela é muito bonitinha Eu sempre comentei com vocês E vou comentar de novo Esse negócio aqui Tem esse negócio Esses tribais aqui, ó É indígena, tá? Eu já expliquei pra vocês Quem não viu outra... Em alguma outra vez Ah... Então, eu posso mostrar pra vocês aqui, ó Então, é isso daqui, ó É da... Parte dos índios Isso é muito antigo E tem também na nossa moeda de um real Se pegar a moeda de um real Vocês podem olhar que tem esse desenho também aqui Então, pessoal, ó Olha aí, ó É bem interessante vocês parar e ler, tá? Bem interessante mesmo, mas Hoje não vamos falar disso aqui Então, hoje vamos falar Sobre 1938 Que a gente teve 8.106.000 moedinhas Bastante moeda Então, criada para comemorar o primeiro Aniversário da Constituição de 10 de novembro de 1937 Foi repetido nos anos posteriores Que a gente teve moedinha nos outros anos também aqui Então, ano 1938 Sem mais delongas ali Pode olhar que ela é bem pequenininha, tá, pessoal? Bem pequenininha mesmo Mas é bonitinha pra caramba Ah... Então, 1938 Quanto vale? Vou pegar o catálogo primeiro pra vocês aqui Vamos pegar o... O Amato, pode ser? Pode ser O Amato Tanto o Amato quanto o Bentes ali São, de certa forma, bem similares Tem os valores mais aproximados da nossa realidade, tá? Então, 1938 A MBC marca 2 reais Soberba 5, Flor de Cunho 20 Lembrando sempre o valor de Flor de Cunho ali Você pode oscilar um pouco, tá? Preço de mercado, então, pessoal Ela vale, em média Ah... De 3 a 5 reais Infelizmente, não vale mais que isso Pra quem quer vender Felizmente, pra quem quer comprar Vai conseguir pagar baratinho Pra colocar na sua coleção, então, pessoal Em torno de 2, 3, 4, 5 reais Consegue o MBC tranquilamente ali, beleza? Então, por hoje era só Um grande abraço E até a próxima!